Salve, Muitos e Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O iceberg de Ben 10 é assustador. Lá no canal do Cérebro Espacial, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Pra vocês verem minhas reações, eu vi que vocês pediram o vídeo dele lá, tá bom? Então estarei reagindo, vendo com vocês, beleza? Com certeza! Se você quiser deixar o seu like bem esperto pra ajudar o anelão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que bem-vindos! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. E oi, tá se mexendo ali. Valeu-a! Vamos lá! Maneiro! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês devem imaginar, eu me rendi totalmente à insanidade, e decidi fazer um vídeo de iceberg mesmo. E não só um, como tem um outro vindo aí. Baseado na lindíssima thread feita pela página Ben10OutOfContext, lá no Twitter, dos ADMs, Pedro, que é um amigo meu, a Scorpia e o Aranha. Opa, eu sou o André do canal TF Spade, e eu estou assistindo esse vídeo para o meu amigo Matt, e fazendo umas breves participações também. E só para avisar que os créditos também são do arroba PyroDream, que também ajudou a página a montar a thread. E o Matt só ficou sabendo depois da gravação, então eu estou aqui avisando isso. E eu também queria pedir encarecidamente, para quem tiver interesse, dá uma passada no meu canal, que volta e meia eu estou postando um vídeo lá, eu estou voltando, e volta e meia eu tenho um vídeo parecido com os que o Matt faz aqui. E é isso aí, agradeço de verdade para quem for lá. Valeu, pode voltar para o vídeo. Vão lá, dá uma visitada, o link está na descrição, e esse vídeo não seria possível sem eles, que me passaram todas as informações, basicamente o roteiro pronto. Muito obrigado, gente, amo vocês. Enfim, bora nessa, você já sabe como o vídeo de Alciberg funciona, porque tem 200 vídeos no YouTube, então bora lá. Superfície. Ah, Guilherme, é sério? A grande força alienígena é o Ben com lábios. É, eu acho que já todo mundo já tinha meio que conhecimento disso, é no estilo de animação de força alienígena. Enfim, é Guilherme batendo aqui na porta, é moto subindo, já começou. Normal. Filho, por favor, filho. Filho. Garoto, me dá essa garrafa aqui, você vai acabar estragando a garrafa da sua mãe, eu vou ter que comprar outro para ela. Quando você faz a merda, eu que tenho que gastar dinheiro. O original design da Gwen é só o rosto do Ben com lábios e uma sobrancelha mais fina. No clássico, inclusive, é assim também. O Ben tem mais de 10 aliens. Tá, isso aqui é meio que todo mundo já sabe e foi provado em todas as séries. Eu não acredito que eu sou um novo herói. E onde cabe um, quem sabe, pode ter mais de 100. Live actions e jogos. Eu nem sei por que isso aqui está no iceberg, tipo, o Ben 10 é um sucesso... Guilherme! Ai, ai, ai. Natália! Amor da minha vida! Cássica de ferida? É só absurdo, então é meio óbvio que diversos jogos e filmes live actions foram feitos, inclusive aqueles que fizeram parte das nossas infâncias. Crossover com Mutante Rex e Sábados Secretos. Como muitos de vocês devem lembrar aí, Ben 10 já teve um crossover com Mutante Rex dentro de um especial de 50 minutos e com Sábados Secretos em Omniverse, além de que agora a gente vai ter o crossover no reboot. 10 negativos e exploração espacial. Essa seria a continuação de Omniverse que a gente teria o Ben, a Gwen e o Hulk no espaço fazendo uma exploração espacial e também a gente teria os 10 negativos de volta, não naquela formação original, mas muito provavelmente em outra formação. Encantriz anti-herói. Bom, como muitos de vocês devem saber, existiu uma ideia para uma série cancelada de Ben 10, que eu inclusive já falei aqui no canal super explicadinho no vídeo completo. E nessa versão, a Encantriz seria uma anti-heroína. Eu falei aqui também em saber, existiu uma ideia para uma série cancelada de Ben 10, que eu inclusive já falei aqui no canal, super explicadinho no vídeo completo. E nessa versão, a Encantriz seria uma anti-heroína. O reboot é uma dimensão paralela. Sim, e isso fica claro em Omniverse, que é explicado que o Ben que a gente acompanhou em todas as temporadas era o Ben Prime, ou seja, o Ben principal em todos os universos. Von Max seria o primeiro astronauta a pisar na Lua oficialmente. Enfim, no episódio clássico do Ben 10, é revelado que ele rejeitou um pedido da NASA para ser o primeiro homem a pisar na Lua oficialmente, né? E aí eles escolheram o Neil Armstrong. Misteriosa transformação do Victor. Bom, todo mundo conhece o Victor, né? Que é o Frankenstein de Ben 10, mas ninguém consegue entender como ele se transforma num cientista do nada, sendo que ele é um alienígena. Enfim, sei lá. Ben e Gwen originalmente colegas de classe. Bom, é aquela velha história de que a ideia original era o Ben e a Gwen serem originalmente amigos e não primos. Se eu não me engano, ela nem ia para as férias de verão do Ben, na real, eles só se encontravam e começavam a viajar juntos. Sei lá, era um conceito meio estranho. Ben 10 Omniverse Rise of Heroes. Isso bem antes de Omniverse, existiu um jogo de PC. Eu não sei se foi cancelado ou não, eu mesmo nunca joguei, eu não conheço ninguém que jogou. Invasão Alienígena é semi-canônico. Bom, vocês conhecem o filme Invasão Alienígena. Muitos dizem que ele não é canônico dentro do canon de Ben 10, mas ele é assim, não cai nessa... Oxê. Sea and City Plumbers e outros comerciais. Bom, são sobre esses comerciais que a Cartoon fazia envolvendo o Ben 10. Enfim, muito legal. Humano, golfinho, elefante e rato de laboratório no Minitrix. Se é esse beck, tá tranquilo. Bom, basicamente são aliens dentro do Minitrix, que supostamente foram feitos pelo Derek, enfim, alguns são reais, outros não, sei lá. Um spin-off da Gwen 10. Sim, existiu sim uma ideia para um spin-off da Gwen 10, aquele episódio clássico do Ben 10, mas nunca aconteceu. Mortesse, Zezveda e Devon. No caso, eu vi um que ela aparece com a Minitrix, que é esse daí, no caso, que ele até botou a imagem aí, mas, enfim. Panic Tortugans. Mortesse é o planeta do Cromático, que é uma lenda, não existe, apesar de ter aparecido num jogo de Ben 10. Zezveda é o planeta do Alien X, que também não existe, já que o centro da criação foi o que substituiu ele. E o Vulpenic Turcudan são uma espécie de arboreanos polarotas do planeta Vulpin. Cartoon Network Action Pack Comics. São os quadrinhos não canônicos de Ben 10, feitos pela Cartoon Network. São uns quadrinhos bem legais, inclusive tem um quadrinho que tem um segundo crossover, com um montante Rex bem bacana. O ataque de espinhos do besta e os ataques de eletricidade estática do XL8. Bom, é um ataque do besta de soltar espinhos, que é visto num quadrinho clássico, e uma habilidade do XL8 de criar eletricidade estática com a sua velocidade. Transformação de Hot Dog. É, isso aí parece ser tipo um curta, onde o Vulgax pega o Omnitrix do Ben e vira um cachorro quente. É isso. A mãe da Gwen mudando de nome. Bom, na série original, a mãe da Gwen se chama Lily, mas em Força Alienígena a gente descobre que seu nome, na verdade, é Natalie. O Insectoid é um alien muito útil. Sim, eu acho que de todos os aliens do Ben clássico, o Insectoid é o que ele melhor usa, porque ele é muito versátil e consegue cumprir diversas tarefas diferentes. Agora vamos entrar num abismo. É, porque esse daí foi bem de uma coisa aí. O Doutor Animal tem 1,50. Bom, é uma teoria que o Doutor Animal tem 1,50 de altura. Tipo, ele é bem baixinho, ele é praticamente um anão. Ben bissexual. Bom, é uma teoria que o Ben seria bissexual. E é isso. Supremos como Diabrete, Besouro, Rat e Besta, eram planejados pra aparecer em Supremacia Alienígena e Omniverse. Gwen sendo o ser mais poderoso do universo. Foi falado em Supremacia Alienígena pelo Dagon que Gwen é a mais poderosa do universo, além dela ser uma anodita com um poder extremamente forte oculto. Aliens não canônicos, como Lula Cósmica, Thriller Whale e Bang Spawn. Lula Cósmica é canônico e apareceu em duas peças de teatro, e segundo o Derek G. White, foi desbloqueado depois de Supremacia Alienígena. Thriller Whale tem poderes musicais e é muito baseado em Michael Jackson, como vocês devem imaginar pelo nome. E Bang Spawn foi uma piada feita pelo Matt Wayne em 2013 envolvendo um alien que não existe, que segundo ele foi desbloqueado depois de Destruição Alienígena. Thomas Perkins fez o design desse alien em 2020 e ficou bem legal. Mark Hamill e Chris Pratt dublaram personagens. O Mark Hamill dublou o Maltrunt em Omniverse e o Chris Pratt dublou o Cooper em Supremacia Alienígena. Fusion Fall. Fusion Fall era um jogo da Cartoon Network em que o Ben tá presente e muita gente já deve ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que ninguém nunca jogou. Gwen. Nunca joguei. É gente que shippa o Ben e a Gwen. Nojento. É. Versões alternativas do filme. Segredo do Minitrix tem três versões com aliens diferentes no começo, a do Mega Olhos e também de outras versões. E a do Mega Olhos nem tem dublada na internet pra vocês terem ideia. Nossa. Águas Rasas. Kevin Criança era um sociopata. É, como vocês devem imaginar, ele era disposto a matar quem ele quisesse pra ter o que queria, mesmo quando era uma criança, ele quase matou dezenas de pessoas só pra roubar dinheiro e, enfim, bizarro. Escravidão de prisioneiros. Presos eram obrigados a minerar drogas alucinógenas no nulificador pra que elas fossem traficadas em Ben 10. Isso, obrigado. Vulpim é habitado por Vulpimansers e Vulpim pelatotas, que é a raça lá do Bala de Canhão. Basicamente, eles vivem no mesmo planeta. Pirâmides do Egito foram feitas por tetramandos. Foi dito pelo pai do Azimuth lá no filme 3D que a raça do Quatro Baços foi responsável pela criação das pirâmides do Egito. Kevin obteve depressão na sua forma mutada pra uma forma de tadenita, pedra e madeira, após o Ben insistir em hackear Omnitrix lá na terceira temporada de Força Alienígena. Não é confirmado que ele teve depressão, mas pode estar implícito. No episódio do clássico, Gwen faz com que vários cachorros entrassem no cio pelo besta através de um feitiço. Não sei se vocês lembram, e eles... Enfim, você sabe o que acontece quando cachorros estão no cio. Aliens controladores de mente. Eram aliens que clonaram os seres humanos e os substituíam. Eles continuam vivos e soltos pela cidade da Tia Vera e pela Terra desde o final do episódio. Aposentadoria permanente e nunca mais foram citados. Águas profundas. Azimuth criou Omnitrix pra atender os seus fetiches. Bom, é uma teoria, especulação, de que, enfim, o Azimuth criou Omnitrix porque ele queria satisfazer os fetiches dele com outros aliens. Enfim, muito bizarro. Fusão de Vilgax e Ion. Uma fusão do Vilgax e do Ion foi feita em uma exposição de teatro espanhola, mano, de Ben 10. Muito estranho. Sapien Celestial Maligno. Na dimensão do Ben Negativo, ele foi coagido pelo Maltrunch a exterminar todos os galvanianos, transformado em um sapien celestial. Azimuth quase destruiu o universo ao colocar o sistema de autodestruição no Omnitrix, que por pouco não causou extermínio de tudo no segredo do Omnitrix. Memórix, sonorita, cristal de nolidade e gás eletromagnético. Na exposição espanhola, que eu falei de teatro, cada um veio de um lugar e tem uma habilidade própria. Ben 7 e Copa Indiana. É uma versão indiana de Ben 10 muito bizarra. Deve ser muito suave. Mangás e quadrinhos coreanos. Cara, tem mangás e quadrinhos coreanos de Ben 10 e é bem estranho. O cérebro e o grande carrapato são a mesma pessoa. Pra quem não sabe, lá no clássico você tem esses dois vilões, o grande carrapato e o cérebro. E tem uma teoria que diz que eles são, na verdade, o mesmo ser. Tetrax morreu fora de terra. Bom, tem uma teoria dizendo que o Tetrax acabou morrendo depois de supremacia alienígena. Até porque ele nunca mais apareceu, se eu não me engano, desde força alienígena. Então dizem que ele morreu. Enfim, o Ben nunca mais cita ele nem nada. Kevin é uma metáfora para a reabilitação. Sim, e isso já ficou bem óbvio. Sendo mostrado no clássico ele como um garoto viciado em absorção de energia e poder. Como em sua transição para a força alienígena. Onde ele aprendeu a controlar mais os seus poderes e conseguiu utilizar ele sem sucumbir à loucura. Tendo uma pontinha disso, até mesmo em supremacia alienígena com o Kevin Supremo. Sendo a representação de uma recaída. Mesmo após anos e anos de reabilitação. Kevin é um genocida e criminoso de guerra. É o Kevin mesmo. Kevin vendeu armas para dois lados de uma guerra no episódio simples de Alien Force. Causando muitas mortes e também cometendo um crime. E ninguém se importa com isso, nem o Ben e a Gwen. Ben se transforma em chama a ver uma mulher de biquíni. Bom, enfim, é um videozinho antigo que passou na Cartoon Network. Que o Ben se transforma no chama depois de ver uma mulher de biquíni. Ben e Gwen ficaram dois meses sem se falar por causa de um chiclete. Foi falado em um episódio, tá na Wiki americana também, então vão dar uma olhadinha. Brasileiro, ladrão. Cara, tem um episódio que um brasileiro aparece roubando um carro no episódio Loucura Noturna. Provavelmente o único brasileiro aparecer na série tá roubando um carro. Ben e Kevin se bancaram um neném. Olha a visão que tem da gente, rapá. Meu Deus. Lembra até hoje quando eu joguei aquele... Cara, o jogo aí, eu esqueci o nome agora. É... Que dá pra jogar com o pessoal aí. Eu tava jogando na gringa, sei lá. Aí eu fiquei meio que zoando, falando, Brasil, Pelé, não sei o que, tal, tal, tal. Aí teve um que falou, favela, favela, praia, só... Assim, quando a gente fala de Brasil, só lembra de favela ou praia ou carnaval ou mulher bonita que rebola a bunda no carnaval. É, enfim. É lamentável. Enfim, você já conhece esse episódio onde o Ben e o Kevin espancam um bebê. Fundo do iceberg. Nossa... Fala. O Max tem distúrbios sexuais. É, ele se relacionou com vários aliens. Na verdade, acho que ele nunca se relacionou com um ser humano durante a série, tendo até mesmo filhos. Na verdade, ele se relacionou, né? Como é que ele ia ser avô do Ben se ele não tivesse tido um filho que tivesse... A não ser que o pai do Ben seja um alien disfarçado de ser humano e, consequentemente, o Ben seja também um alien disfarçado de um humano que não sabe disso, mas vai descobrir ou nunca vai descobrir. Ah, sei lá, cara. Enfim. Isso faz sentido. É uma anodita e muitos dizem que isso talvez seja errado pelo fato deles serem de, enfim, espécies diferentes. E pode ser um distúrbio sexual do Vomax de ter essa tara em seres alienígenas. Aliens feitos por fãs foram roubados. É uma lenda da internet que diz que o Derek D. White roubou vários designs de outros aliens feitos por fãs e colocou em Omniverse. Ben de Omniverse vive em uma ilusão. Depois do universo ser destruído, o Ben recriou tudo da sua forma com o Alien X, mas não são as mesmas pessoas. Na verdade, são clones criados por ele, então, tecnicamente, ele tá vivendo numa ilusão. E existe também a teoria do coma, que é basicamente aquela teoria que fazem pra toda e qualquer animação. E que tudo isso que o Ben vivenciou até agora teria sido um sonho fruto de um acidente que ele sofreu quando tinha 10 anos e entrou em coma. Igual com Pokémon, eu já ouvi essa parada aí, mas com Ash de Pokémon, que aquilo dali, na verdade, é um sonho que ele tá tendo. Ele tá em coma, alguma coisa assim. E também do The Walking Dead eu ouvi alguma coisa parecida com o Rick lá, né? Que da primeira cena lá, ele aparece na cama lá, levantando, e aí já tá no inferno, um zumbi na terra, tá ligado? De repente, aquilo tudo que passou nessas temporadas todas é sonho. Eu tô falando isso em relação a The Walking Dead porque eu não vi a série toda. De repente, não sei se isso daí foi confirmado ou se aquilo que tá acontecendo é o que tá acontecendo, sei lá. Mas eu ouvi essas teorias aí, realmente, em outras obras. Anime, séries, enfim. Reboot foi prefisto pelo Ben 10 Clássico. Bom, tem um desenho animado, as super-aventuras dos super-heróis alienígenas, que basicamente, eles preveram o reboot. Suicídio em Supremacia Alienígena. Bom, enfim, tem o suicídio da Helena, por exemplo, e vários sacrifícios. Nossa. Eu não entendi muito bem, são só sacrifícios, não quer dizer que alguém tá se suicidando, enfim. Von Max traiu o amigo morto. Bom, Von Max nunca se importou muito com o Kevin, sempre teve receio em relação a ele, mesmo ele sendo o filho do seu melhor amigo e tendo feito a maior promessa ao pai do Kevin. Tanto que, em Supremacia Alienígena, ele apoiou o Ben em relação a matar o Kevin. Tipo, o véio não tá nem aí. Ben é xenofóbico. Ben usa nome dados por ele mesmo pra se referir aos alienígenas e suas espécies, como usar o pior pra se referir a uma espécie. Todos os nomes dados por ele se encaixam nisso. Por exemplo, você chamar o chama só porque ele é de fogo de chama. Dizem que isso pode ser um comportamento xenofóbico do Ben. Ben quase cometeu incesto. Enfim, vocês devem lembrar, em Supremacia Alienígena, ele quase meteu uma beijoca na Eunice que tinha o DNA da Gwen, o que pode ser considerado incesto, porque, enfim... Tráfico de drogas alucinógenas. Eu já falei disso no começo, mas aconteceu a mineração delas na Supremacia, no arco do Kevin. Ben, inclusive, deu uma cheirada lá nas drogas alucinógenas no episódio, enfim. Power of the Omnitrix é um filme do celular Java e Time Machine é um teatro especial de Ben 10. E, por último, o Infinite Monkey. Pra quem não sabe, né, nesses quadrinhos de Ben 10 que existiam, a gente teve um quadrinho que contava a história, basicamente, de um macaco criado pelo Doutor Animal, que era onipotente e super poderoso, mano. Era simplesmente bizarro. Enfim, vocês podem ver aí. E depois, no fim desse quadrinho, ele enlouquece e ele vaza porque ele quer entender a própria vida. Ele começa a viajar pelo universo, bem Doutor Manhattan mesmo. Enfim, esse foi o Iceberg. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem diferente, eu gostei de fazer. Então, enfim, muito like aí e compartilha com quem quiser. Tamo junto. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Caraca, maneiro, cara. Esse Iceberg aí foi o mais tranquilo até hoje que eu vi, né? Porque, geralmente, quando a gente vê Iceberg aqui no canal, é o Iceberg mais de terror, aquela coisa assim, mais sombria e tal. Eu, particular, embora, assim, teve muitas informações aqui, né, assim, bombásticas, por assim dizer. Mas foi muito mais boldo de levar, assim, né? Porque não foi aquela coisa de terror, aquelas informações. São informações de coisa que a gente já viu ali, mas ele meio que... Eu percebi que ele tentou dar aquela coisa mais sombria, mas meio que ficou tranquilo, tá ligado? Pra mim foi mais informativo, assim, um Iceberg mais informativo, embora todos sejam, mas menos terror, tá ligado? Enfim, eu não sei se foi a intenção dele de ser terror, mas, enfim, eu não sei se é uma regra que o Iceberg tem que ser de terror. Ou, sei lá, pelo menos todos que eu vi até hoje, foi, tipo, no estilo terror, enfim. Ah, eu não entendi, mas tô compreendendo. De alguma forma, esse vídeo ficou muito maneiro aí, tá de parabéns, como sempre, aí, o Matt aí do canal do Cérebro Espacial. O link desse vídeo dele estará na descrição, galera. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido aí o meu react, tá bom? Como sempre falo, repito, deixe nos comentários o vídeo dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês aqui no YouTube, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!